Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje montamos uma aula que vai precisar muito da sua coordenação motora, força e condicionamento físico. Nós só vamos precisar de uma almofada. Vamos lá, vamos treinar com a gente? Para esse primeiro exercício, nós faremos o agachamento lateral com joelhada. Nesse exercício, vamos lá Adri, nós vamos fazer rapidinho para trabalhar e ativar esse cardio, queimando assim calorias, tá? Nós vamos afastar as pernas uma da outra, fazendo exercício unilateral, flexionando o joelho, elevando e assim dando aquela almofadada, tá? E dando intensificação no exercício, tá? Nesse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. E nesse segundo exercício, nós faremos agachamento, abre e fecha. Então vamos lá Adri, coloca a almofada no chão, agacha e volta. A ideia da almofada aqui é que você desça bem o bumbum. Desce o bumbum, desce o bumbum até o chão, tá bom? Assim a gente trabalha mais o seu bumbum, mais as suas coxas, a parte interna da coxa e, é claro, o cardio. Esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. Para esse terceiro exercício, nós faremos o afundo, elevando os joelhos. Vamos lá Adri? É um exercício que exige muita força e coordenação, tá? E claro, fortalecimento de membros inferiores, região do core e membros superiores. Esse exercício vai ter que pôr o pé na frente e passar a almofada entre a perna, tudo bem? Faremos do lado direito, do lado esquerdo, três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. E para o nosso último exercício, faremos abdominal leve e trás. Vamos precisar de três almofadas nesse exercício. Vamos lá Adri? Nós vamos descer o corpo, não é pra sentir dor na lombar, tá? Se a lombar doer, para de fazer exercício. Nós vamos levar a almofada, uma de cada vez, pra cada lado e voltar. Se ficar difícil, o pé assim elevado, pode descer, tá bom? Pode colocar no chão. Mas, vamos deixar pra cima Adri. Aí, prende bem esse abdômen, nós vamos trabalhar o abdômen inteiro, principalmente o lateral do abdômen. Esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições de cada lado com dez segundos de intervalo. E só como foi gostosa nossa aula e rapidinha, nós só precisamos de uma almofada. E assim nós treinamos seus glúteos, coxas e abdômen. E se você perdeu algum detalhe da aula de hoje, acede-se no nosso Facebook, Instagram ou canal do YouTube. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho